Olá pessoal da Expo Empreendedor, tudo bem? Meu nome é Tamerson Araújo, eu sou o CEO da NCI CERT. Nós trabalhamos com certificação digital e soluções digitais para as empresas. Oferecemos uma plataforma de assinatura digital para a empresa, sistema de gestão de negócios, emissão de notas fiscais e uma plataforma de gestão de ponto digital. A gente está muito contente em participar desse network aqui esse ano e esperamos fazer bons negócios. Muito obrigado, um abraço.